Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já antecipaste toda a sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Esse ano fiz diferente Estou virando de bicicleta Um troll do Divino Espírito Santo Para ajudar no som da família da roça Que é muito carcai Não tem quem trabalha nessa área especificamente Então estou dando uma força para a turma Os fulhões, que é o Reis O Elon e a equipe do pastoral, que é Dona Vera E os outros componentes E agradecer para o Circo Nunes por ter doado as roupas Para poder fazer esse percurso Do início da folia até o final Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Música 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 Música